Trabalho com cria, desmamei 50 bezerras e não vendia. Seis meses, mesmo peso. Prejuízo imenso, prejuízo imenso. Todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, sobre o criador fazer uma recria, eu friso, a recria precisa ser bem feita. Tem que ter baixo custo de produção. Agora imagina aí, seis meses de custo fixo, 180 diárias, sem produzir nada para pagar isso. É o mesmo que ser dono de um hotel e deixar esse hotel 180 dias com hóspedes que não estão pagando. É isso. O prejuízo é imensurável. Você precisa corrigir. Agora como? Com planejamento. A sua recria precisa ser bem feita. Criador quer fazer a recria para melhorar o resultado. Faça uma recria bem feita. Não é simplesmente segurar os animais. Ah, por esse preço eu não vendo, vou segurar o gado. Vamos ilustrar isso em números para que você entenda, tá? Suponhamos que nesse cenário você tem uma diária barata de R$1,50. R$1,50 em 180 dias, uma despesa por animal de R$270. E o que elas produziram para pagar o seu investimento, o seu suado dinheiro? Nada. Não produziram peso. Você dependeu o tempo todo de uma valorização do mercado e essa valorização não veio. Percebe como é um jogo arriscado demais? E quanto mais tempo você passa com elas, sem ser eficiente na produção de peso, maior se torna o prejuízo. Então, criador que quer recriar, faça isso com planejamento. Tenha uma estrutura montada e foque no custo de produção. Senão, não dá para fazer esse tipo de operação. Dá uma olhada no caso de um aluno que resolveu fazer isso da forma correta.